Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário, né gente? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, vamos ver? Se essa pessoa pensou em você, como pensou, pensamentos, sentimentos e atitude. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa no dia de hoje por você. Mentalize a pessoa aí, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando a vocês que todo dia, às 16 horas, tem live no Instagram, tá gente? Todo dia no Instagram live. Vamos ver, pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Mentalize ser amado aí, vamos ver, vamos embaralhar aqui. Embaralhar não, vamos separar, vamos fazer nossos montinhos aí. Quero agradecer a todo mundo que está gostando, está elogiando o canal, tá gente? Muita gratidão, de verdade. Sem vocês isso não seria possível. Agradeço a todo mundo que compartilha os vídeos, que marca os amigos. A todos os seguidores, já somos uma quantidade legal de seguidores, estou muito feliz. Nunca imaginei isso. Minha gratidão total a vocês, tá bom? Bom, pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje, tá gente? O que essa pessoa vai fazer, qual vai ser a atitude dela, qual vai ser a ação dela. Estou fazendo três montinhos aqui, tá? Aonde você vai fazer a sua escolha e vai escolher a opção que mais bate com você, tá bom? Lembrando a vocês, que é uma tiragem para várias energias. Se não bater com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montinho feito. Pedrinha vermelha. Vamos ver o montinho 2 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montinho 2. Pedrinha azul. E agora a opção número 3. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, veio uma a mais. E agora a pedrinha branca. Bom, é isso aí. Montinho 1, pedrinha marrom. Montinho 2, pedrinha azul. Montinho 3, pedrinha branca. Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar longo, tá bom? Quem escolheu a pedrinha marrom, tá? A opção número 1. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Como essa pessoa pensou em você e o que essa pessoa pensou, ok? Sentimento dessa pessoa por você. E o que ela vai fazer em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tá? Sentimento, pensamento e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom, vamos lá. Aqui na opção número 1, gente. Qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje? Essa pessoa, ela pensa que você é a felicidade completa da vida dela. Essa pessoa, ela tem certeza que tem muito amor por você. Você traz muita alegria na vida dessa pessoa. Aqui é um possível reencontro, tá, gente? É um possível reencontro, tá? Essa pessoa está muito feliz de você estar no caminho dela novamente, tá? Essa pessoa na linha de pensamento, ela pensa que você é uma pessoa que tem um equilíbrio maravilhoso. Você é uma pessoa gentil, uma pessoa bastante racional, tá? Ela sabe que você é um pouco orgulhoso, mas ela é orgulhoso, orgulhosa, tá, gente? Mas ela quer celebrar com você, tá? Essa pessoa, ela entende que você é a estabilidade total, tá? Essa pessoa faz planos de momentos felizes com você. O pensamento dela é muito bom. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa tem paixão, tá? Essa pessoa vai superar qualquer desafio pra ficar com você, tá? Essa pessoa, ela, no momento, provavelmente vocês estão afastados e por isso essa pessoa tá triste, tá? Mas essa pessoa, ela vai propor uma estabilidade. O sentimento dela é de sentimento de estabilidade. Ela não quer mais ficar sem você. Ela entende que você traz muita felicidade pra vida dela. E qual vai ser a ação dessa pessoa? A pessoa, ela tá com muito apego a você, tá, gente? Essa pessoa, ela vai mandar mensagem, ela vai ser movida pelo desejo. Eu vejo ela se movimentando pra se comunicar com você. Aqui, provavelmente, vocês estão sem se falar, tá? Essa pessoa vai lutar por você, ela vai atrás de você. Essa pessoa descobriu que tem uma paixão muito grande por você. Ela vê uma estabilidade novamente, ela vai agir pra ter essa estabilidade. Ela vai agir pra dar uma segurança a essa relação de vocês aí, tá? E ela tá com controle total sobre essa situação e ela vai agir. Parece que só depende dela, tá? E ela vai agir. Parabéns pra quem escolheu a opção número 1 aqui. Muito positivo. Opção número 2, Pedrinha Azul. Lembrando, se não combinar com você, com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2198-773-8386. Pensamento, sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver aqui, gente. Vamos lá. Pensamento, sentimentos dessa pessoa por você. Mentaliza a pessoinha aí, vamos ver. Esse é o canal Enigma do Oriente, gente. Olha aqui, opção número 2. Qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Gente, essa pessoa, ela pensa em você com muita vontade, com muita força, tá? Essa pessoa, você não sai da mente dela. Essa pessoa tem muito tesão por você. Essa pessoa, ela entende que, sei lá, que você está na vida dela de uma forma muito forte, tá? Ela tem um instinto muito forte. Ela sente a sua presença. Ela entende que é muito tesão, muito desejo, gente. Essa pessoa, realmente, a energia é tão forte aqui que é até difícil de dar um exemplo do que essa pessoa está sentindo. Que é muito tesão, muito desejo. É uma mistura muito intensa, tá? E essa pessoa, ela vai te dar notícia. Ela vai se comunicar. Ela vai ofertar estabilidade pra você. Essa pessoa não perdeu a esperança desse relacionamento, tá? Essa pessoa quer uma reconciliação com você. Essa pessoa, ela tem muita paixão, muito desejo. Tem muito tesão. Essa pessoa, a linha de pensamento dela só dá você, tá? Qual a linha de sentimento dessa pessoa, gente? Aqui é bem objetivo a tiragem, tá, gente? A linha de sentimento, essa pessoa quer a total plenitude com você. Essa pessoa tá terminando alguma relação, tá? Provavelmente é um triângulo amoroso. Essa pessoa tá se libertando, tá se separando, tá? Pra ficar com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra casar. E ela tá terminando uma relação dela, tá? Eu vejo até a assinatura de papéis mesmo. Ela tá se separando de uma pessoa pra ficar com você. Ela entende que você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério. Uma estabilidade, tá? Ela quer ter uma família com você. Qual a linha da ação? De novo aqui. Essa pessoa, a linha de ação dela, ela se separando e começando um novo ciclo com você. Por quê? Ela quer o início, ela descobriu que tá apaixonada. E ela quer celebrar com você esse amor. Essa pessoa se separa pra ficar com você. Aqui é a opção número dois. Você não sai da mente dessa pessoa. E é dessa vez, ela vai agir. Opção número três, pedrinha branca. Pra quem escolheu a pedrinha branca. Opção número três. Sentimento dessa, pensamento dessa pessoa. Sentimento dessa pessoa por você. E a atitude. Qual a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje? Sentimento, pensamento e atitude. Aqui no número três, gente. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? Essa pessoa resolveu que ela tem que parar de mentir pra ela mesma. Entendeu? Essa pessoa, ela não quer mais relacionamento desigual. Ela agora vai te ofertar amor, tá? Essa pessoa, ela vai, ela vai conquistar. Ela vai conquistar você. Eu vejo ação. Eu vejo ação nessa pessoa, tá bom? Essa pessoa hoje, ela tem muita atração física por você, tá? Essa pessoa na linha de pensamento, essa pessoa, ela tá, provavelmente ela tá afastada, tá? Tá se afastando de você. Ela tá se afastando com amor no coração, gente. Mas essa pessoa se afastou, mas eu vejo que ela volta. Vai ter um novo início aí. É um novo ciclo agora entre você e essa pessoa. A movimentação é favorável. Essa pessoa virou as costas pra você gostando de você. Agora não. Agora ela entende que está no caminho certo e agora ela vai lutar pelo que ela quer, que é você. Qual a linha de pensamento dessa pessoa? Essa pessoa vai te mandar notícia, vai te mandar mensagem. Ela quer um começo criativo, tá? Essa pessoa te vigia. Essa pessoa é provavelmente a pessoa mais jovem que você. Se não for de idade, é de espírito, gente. Essa pessoa está cheia de esperança e alegria pra ter um relacionamento com você. O sentimento aqui é muito forte. Sentimento forte, um sentimento muito bom, gente. Essa pessoa realmente vai se movimentar. Eu vejo ela fazendo uma ação que significa o sucesso pra vocês, gente. Ela vai se movimentar. É um sentimento favorável. O coração dela está curado e ela decidiu que você faz parte da vida dela. Essa pessoa não vai perder mais tempo com você, não. Não é tão rápido, tá, gente? É meio termo aqui. Eu vejo que essa pessoa vai voltar pro teu caminho e volta com muita força, tá? Bom, qual vai ser a ação dessa pessoa? Essa pessoa vai te ofertar uma estabilidade, vai te ofertar amor, gente. Carta do Cavalheiro. Essa pessoa, ela vai agir, tá? Eu vejo ela acreditando no sentimento dela, na possibilidade de estar nesse amor. Porque essa pessoa provavelmente, ela já se arrependeu muito, muito na vida dela, entendeu? Eu vejo ela com um arrependimento total, tá? De ter... Ela tá chorando pro leite derramado. Possivelmente, ela estava resistindo a esse amor. E hoje ela se arrepende. Por isso que ela vai agir, tá? E ela vai agir pra lutar por você, meu. Ela hoje descobriu que você faz parte dos planos dela. Opção número 3, lida. Gente, consulta as particulares. WhatsApp 2198-773-8386. Claro, gente, aqui é uma energia pra várias pessoas. Quer ser mais bem atendido? Quer uma resposta clara? Faça uma consulta particular. Gratidão.